Esse vídeo aqui é pra você que tem o sonho de ser policial rodoviário federal, mas talvez até abandonou esse sonho, você não sabe pra onde começar, não sabe o que fazer, talvez você não tenha algumas informações sobre o concurso. Inclusive, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre pessoas que estão mandando mensagens, Fábio, eu tô fazendo faculdade, eu tô fazendo curso tecnólogo, será que dá tempo de eu concluir até o próximo concurso da Polícia Rodoviária Federal? Então nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas gente, não deixa aqui de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal, e principalmente comentar, tá? Comenta aqui a tua dúvida, é graças a esses comentários aqui que vocês estão fazendo que eu trago mais e mais conteúdos. Inclusive, logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho, tá? Para você se cadastrar e aí eu tô mandando informações sobre o próximo concurso público da PRF. Então quem tá cadastrado aqui já tá recebendo essas informações com bastante antecedência. Meu objetivo é quem sabe aqui, ó, tá vendo você um dia tomando posse aqui lá na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal. Vamos juntas! Olha só, gente, pra quem não me conhece, tá? Eu sou o delegado Fábio Silva e eu ajudo pessoas a realizarem o sonho da carreira policial através de métodos de estudos, tá? Eu faço plano de estudos, eu ensino técnicas de memorização, porque muitos de vocês precisam realmente aprender essas técnicas de memorização, estudar um assunto e lembrar desse assunto lá no dia da prova. Não pode ter aquele negócio que todo mundo, todo concurso odeia, que é o chamado esquecimento. Fábio, eu estudo, 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 esqueço, esqueço, esqueço. Então assim, até o final do vídeo aqui, vou te falar um pouquinho melhor como é que é a minha metodologia. Mas agora aqui eu quero falar com você que realmente tem que entender que vão te cobrar, tá? O teu diploma de curso superior e até de tecnólogo no concurso público da PRF na data da posse, minha gente. Então não é durante as etapas do concurso, né? O concurso público da PRF tem várias etapas, prova objetiva, tem lá o TAF, médico, psicológico e tal, vai uma série de etapas. Tem o curso de formação, tá? Academia Nacional da PRF em Florianópolis. Só depois de tudo isso, quando você for nomeado e tomar posse, que vão te pedir para tomar posse o teu diploma de ensino superior. Nós temos uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que protege nós, concurseiros, quanto a isso, tá? A súmula diz, ó, o diploma deve ser exigido na posse e não na inscrição no concurso. Então eu particularmente acredito que você que está fazendo faculdade, dá tempo sim de você terminar uma faculdade, ou até mesmo você que só tem ensino médio e vai iniciar um curso de tecnólogo para o próximo concurso da PRF, dá tempo. Até porque, vamos dizer que na data da posse, chamaram você para tomar posse, né? Chamaram você para tomar posse e você ainda está fazendo faculdade ou tecnólogo. Você ainda tem a possibilidade de pedir o chamado final de fila. Isso é normal em concursos públicos como o da Polícia Rodoviária Federal. Então, realmente, realmente, dá tempo sim para você concluir uma faculdade ou um tecnólogo até a data da posse do próximo concurso público da PRF que se aproxima. Pessoal, olha só, o que mais eu quero aqui é realmente te ajudar a ir em busca desse sonho Polícia Rodoviária Federal. E esse projeto PRF, gente, só precisa que você tenha ali um plano de estudos, tá? Com os assuntos mais cobrados, existe estatística hoje que nós aqui mentores fazemos para nossos alunos entregando para eles aquilo que realmente eles precisam ter estudado, realmente focar e aplicar técnicas de decoreba, técnicas de memorização, principalmente das leis, tá? E principalmente dos assuntos que você vai precisar estudar. Eu tenho vários alunos aprovados na PRF justamente ensinando técnicas de memorização. Cadastra teu e-mail logo abaixo aqui desse vídeo, tá? Que a gente vai enviar para você aqui algumas informações do que realmente os aprovados na PRF fazem, que se você fizer o mesmo, você vai sim conquistar a tão sonhada aprovação. E ó, e tem o meu Instagram aqui, gente. Vai lá, vai lá, conversa comigo, manda uma mensagem no arroba deltafabosilva, né? O que eu puder fazer para te ajudar. Vamos juntos. Concurso público, gente, mudou a minha vida. Eu sou delegado de polícia, isso mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. E eu tenho certeza que você, conquistando a aprovação aqui na PRF, também vai mudar a tua vida e também vai mudar a vida da tua família. Vamos juntos! Tchau, pessoal. Um abraço. Fui!